Será que o alfaiate busca uma forma de costurar os buracos? As crateras? O que está de errado? Não, 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 não. Seu Pedro só está, mais uma vez, observando o tamanho do problema. Eu moro em Porto Santana há 50 anos. E conheço essa rua aqui com a palma da minha mão. Eu conheço tudo aqui. Rua por rua, eu conheço. E esse trabalho está aqui sem fazer desde aquele tempo. O problema na Rua da Vitória, no bairro Presidente Médici, em Cariacica, não é inédito. A prefeitura já conhece. A rua está cedendo, o esgoto está entupido e a situação cada vez pior. Essas três vezes que nós viemos, alguma coisa efetiva foi feita por aqui? Não, só vem, traz o carro sugador, desentope a caixa. Aí, daí, dois, três meses, entope de novo e cai tudo no quintal. A rua é movimentada. O tempo todo tem carro para lá e para cá. É o tempo todo motorista correndo risco. Aqui é meio difícil, rapaz. Porto Santana está desdeixado, sabia? A minha rua lá mesmo, você tem que andar, cai num, sai no outro. Cai num, cai no outro. Sempre quando a gente vem aqui gravar na Rua da Vitória, a gente percebe que a via está cada vez menor, estreitando mais, diminuindo mais. Hoje, ela está com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez passos. E o senhor mora aqui embaixo, né? Então, se despencar um veículo aqui de cima, lá embaixo, cai na casa do senhor. Já caiu já. Aqui mesmo caiu um carro aqui, caiu uma moto aqui também. E ficou um carro pendurado aqui já. Esse muro também aqui, tem 25 anos que eles começaram e não termina esse muro que está aqui. A Rua da Vitória está mais para a Rua da Derrota. Pois é, agora é esperar pela desculpa da vez da prefeitura. Sim, é desculpa, já que, justificativa, vocês já deram por duas vezes. E os moradores já estão cansados. Derrotados. E aí Obrigado.